Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ucraniano transforma destroços de avião russo em chaveiros para financiar esforços de guerra. Por Leonardo Benassato Kiev, Reuters, o empresário ucraniano está transformando os destroços de um avião de guerra russo derrubado em chaveiros de souvenir e vendendo as peças para fora do país para apoiar os esforços de guerra da Ucrânia. Muitos dos meus amigos me dizem mil dólares, ninguém vai te dar isso por um pedaço de metal, é loucura, disse Urivi Sovin, fundador da Drones pela Ucrânia. De manhã, acordei e tomei conhecimento pelo meu telefone que já arrecadamos entre 20 e 30 mil dólares. E vemos esse fluxo constante de mensagens de pessoas perguntando coisas e dizendo que elas querem doar mais, nos dizem que é uma ideia incrível. A aeronave é um caça-bombardeiro russo Su-34, de dois assentos, que o exército ucraniano diz ter derrubado sobre a cidade de Borodianca, a noroeste de Kiev, no início de março, quando as forças russas estavam tentando capturar a região. O Ministério da Defesa da Ucrânia tem publicado imagens dos destroços da aeronave, que tinha o número RF-81251 e o codinome, 31 Red, após os russos se retirarem e redestinarem seus esforços na invasão para o leste da Ucrânia. Vissóvin perguntou aos defensores da região se poderia pegar um pouco dos destroços, espalhados por uma fazenda. Os soldados contaram que os dois pilotos do avião foram mortos. Entre os destroços mostrados pelo Ministério, estava um capacete pintado em russo com as últimas três letras de um sobrenome, acabando em novembro, e um coldre de couro vazio marcado Buria, o nome de um grupo étnico que vive na Sibéria. A Rússia não confirma os detalhes de suas perdas militares, e a Reuters não conseguiu verificar as circunstâncias nas quais o avião caiu. Vionvem, que trabalha com publicidade, tem peças oblongas de cerca de 10 centímetros de fragmentos da fuselagem, que passam por uma máquina, são polidas, e inscritas com informação sobre o avião, e um agradecimento ao comprador. Cada uma delas é perfurada para receber um anel de chaveiro, e gravadas com um número de série único. A singularidade de cada chaveiro é porque os fizemos com os destroços de um avião russo real, disse. Esse é realmente um presente único para os que nos ajudaram. Em seu escritório, Vissóvin tem um exemplo dos drones de imagem termal infravermelha que compra para o exército ucraniano com o dinheiro proveniente da venda dos chaveiros. Agora que arrecadamos muito mais dinheiro, sentimos muito mais responsabilidade, disse. Meu sonho é que não precisemos mais desse dinheiro. Meu sonho é vencer, com todos em segurança, acrescentou em inglês. Todos voltem para casa em segurança, e que a gente não precise arrecadar dinheiro para salvar a vida de ninguém, afirmou.